Cansada de ter que pegar a chupeta do bebê? Aqui está um truque! Deixa o bebê pegá-la! Pronto, bebê! Assim é melhor, certo? Fácil, né? Aqui está, bebê! Hora da mamadeira! Não! Vamos lá! Você precisa mamar! Cadê o papai? Aqui, bebê! Eu não caio nessa! O que fazer? Nada funciona! Talvez uma música? Como esse bebê odeia música tanto assim? O chocalho tem que funcionar! É um leãozinho! Odeio leões! E odeio papai também! Nada! Calma o bebê! Tenho que tentar algo completamente diferente! Ok, vou recortar essa foto da mamãe! E anexar um fio aqui! É um fio elástico! Isso vai ajudar! Em seguida, preciso do roupão de banho dela! Uh, é tão sedoso e suave! Gostei! E agora o rosto! Vou colocá-lo do lado da minha cabeça! Perfeito! Perfeito! Mamãe! Hora de mamar! Isso! Sou um gênio! Finalmente o bebê está mamando! Mamar bom! A mamadeira está limpa e pronta! Agora é só preparar a fórmula do bebê! Hum, qual é a medida correta? Ah, vou improvisar! Vou despejar um pouco! Deve ficar bom! Uh, que bagunça! Ok, vou medir então! Uma colher de medida! Cuidado! Cuidado! Foi demais! Vou eliminar o extra! Uf! O pó voou pra todos os lados! Tudo bem! A terceira vez sempre dá certo! Vou raspar o excesso no balcão! Não! Que ridículo! Como pode ser tão difícil? Eu vou conseguir! Para de tremer! Por que minhas mãos estão tremendo tanto? Urgh! Ah, meu Deus! Olha essa bagunça! Aqui, deixa eu mostrar um truque! Você vai precisar de uma faca de manteiga! Corte uma parte do selo de alumínio. Em seguida, tire a metade do selo. Agora você tem espaço para colher e um lugar para raspar. Viu? É fácil! Tudo resolvido! Uau! Olha como o pó ficou nivelado! Agora é só agitar esta fórmula para o bebê! Cuidada! Caramba! Bem, o bebê ainda precisa se alimentar! Mãe! Meu cabelo! Você pode prendê-lo para mim? Ah, com certeza! Claro que posso! Ok, juntei tudo! Juntei tudo! Agora gire! Continue! Está ficando bom! Bom trabalho! Você é muito boa nisso! Já deve ser o suficiente! Agora é só enrolar a xuxinha no cabelo! Eu amo girar! Acho que ficou bom! Eu acho! Olha esse lugar! Que bonito! Uau! Gira, 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 gira! Uh! Meu lugar favorito até agora! Essas unhas ficaram muito bonitas mesmo! Yay! Gire, 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 gire! Talvez algo tenha dado errado! Já sei o que fazer! Ei, vista isto! É hora da aula de dança! Linda! Hora do show! Lá está ela! Ah, é tão bonita! Ela poderia ser a primeira bailarina! A estrela principal! De toda a companhia mesmo! Essa é a minha menininha! Uh! Aí está! Girando! Seu movimento de assinatura! Bravo! Bravo! Que desempenho! Estou totalmente emocionada com a beleza! Então, o pequeno Ponytip voltou para casa. Ei! Essa é a minha história favorita! E quando chegou lá, ele se acomodou na palha quente e adormeceu. E agora é hora de você ir dormir também! Mas eu não quero dormir! O escuro é assustador! O que é isso? Monstros das sombras! Mãe! Oh, meu Deus! O que é? O monstro do escuro assustador! Oh, eu vi! Não se preocupe! Eu tenho uma solução! Olha, aqui está o spray anti-monstro especial da mamãe. Foi super fácil de fazer. Tudo que usei foi um frasco de spray, um marcador e algumas coisas divertidas. Usei o marcador para escrever no frasco de spray. Eu precisava de um rótulo para parecer legítimo. Eu adicionei um olho arregalado para o O. Até que ficou bom, mas eu queria um pouco mais de entusiasmo. Estrelas douradas e brilhantes. Agora eu só precisei encher o tubo com água da torneira. Ela não vai notar a diferença. Tcharam! Tem um spray anti-monstros! Spray anti-monstros? Assusta os monstros? Sim, boa noite! Tomem isso! E isso, seus monstros! Isso! Os monstros estão em apuros agora! Ah! O que é isso? Um monstro! Ah! Tenho que combatê-lo! Oh, querida, pare! Sou eu! Mamãe? Oh, desculpa! Está tudo bem, eu acho. Estou feliz por você se sentir segura agora. Ufa! Acabei a limpeza. Yey! Ela se foi! Agora posso brincar! Vamos, brinquedos! De volta à pista! O que é isso? Uma cenoura? Não, chato! E casquinha de sorvete? Não, chato! Vou comer este doce! Eu adoro doces! Este é o meu favorito! Ah! Já sei o que fazer! Desenhar! Com que cor posso começar? Amarelo e rosa! Tudo bem, amarelo! Hora da arte na parede! Com licença, senhorita, me dê isso! O que pensa que está fazendo? Você vai precisar disso com certeza! Agora você pode desenhar o quanto quiser! Iupi! Vou desenhar um coração! Corações são lindos! Minha nossa! Olha a bagunça que ela fez! Acabei de limpar aqui! Ok, vou precisar fazer algo inteligente com esta fita! Pronto! Marco um quadrado no chão! Perfeito! Deve funcionar! Querida, vem aqui, por favor! Bom, vê essa bagunça que você fez? Pode colocar tudo neste quadrado no chão? Que docinho! Ela está juntando tudo! E colocando no quadrado, como eu esperava! Tchau, mamãe! Pronto! Tudo está no quadrado! Oh! Ela terminou de pegar! Como um anjinho! Espere, onde ela está? Deve ter saído do quarto! Oi, mamãe! Oh! Ah, não! Olha! Coloquei quadrados no seu quarto! Agora você pode guardar suas coisas também! Ajeitei tudo pra você! Uau! Sim, obrigada! Que amor! Como você faria o bebê pegar a mamadeira? Deixe-nos saber nos comentários! E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos, nem de inscrever-se em nosso canal para ver mais vídeos incríveis como este!